...mais dois estrangeiros, ele diz que eles estão pensando nessa questão dos estrangeiros, que só cinco poderiam jogar, que a ideia é que o time tenha seis estrangeiros para que cinco sejam relacionados em jogos. ...laucia a Tantipera, temporada de dois, Vitor Ferraz com o Sornosa, sabra do Sornosa, joga no Gustavo, marcação do Pedro Henrique, bola volta para o André Luiz, lateral de grande área, domina, pé canhão, trabalha, faz o cruzamento, toca de cabeça, gol do Corinthians, ele está de volta e quer... Em um minuto, o Corinthians fez com o Gustavo que está pedindo. Ele acabou batendo para fora. Bola até o Gustavo, arbitragem pega a falta, falta do Gustavo Henrique em cima do atacante, do Vitor Ferraz, acabou tocando errado, recupera ali o Gustavo, para cima dele a marcação do Luiz Felipe, retoma o Corinthians com o Jackson, faz o lançamento, o lançamento é bom demais para o Gustavo em cima dele, Ferraz, a bola voltou para o Gustavo, ele pede direito, bateu para o gol, caiu o atacante. Fagder, chegamos à marca dos 10 minutos desse primeiro tempo, 1 a 0 Corinthians, gol do Gustavo. Caiu, colocou... 3, sobe muito, Cássio bem colocado, faz a defesa. Marca bem essa linha do lado... Na década de 60, e campeão do mundo com a seleção brasileira 58-62. André Luiz, roda a bola o Corinthians, esse Fagder, devolução para o André Luiz. André Luiz faz o cruzamento para o Gustavo! Vanderlei, sensacional! O goleiro do Peixe faz a defesa. Bola volta para o André Luiz. Futebol Júnior, amanhã, no Grupo Globo, vos aqui em cima do lateral do Corinthians. Pede desculpa, Azari Mourinho. Tudo beleza com o Fagder, na sequência do Gustavo, falta em cima, empatou também com o Gustavo. Sobe Luiz Felipe, moça recuperada para o time do Corinthians, joga no Jadson. Jadson para o Gustavo, boa bola para o Ramiro, pé direito do... Ramiro, bateu para o gol, a bola comemorando, 1 a 0 Corinthians, nesse amistoso da paz. Luiz Felipe, sobra do Santos com o Gustavo Henrique, põe a bola à frente para Diego Pituca, que domina, sofre e falta. Não é, ele, 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 tal, é, pelo menos metade que não precisaria ter feito, teria feito, ter feito essa jogada. Mas esperamos, é, o segundo tempo também de alternativa. O Pituca, joga a bola da esquerda para o Rinho, para cima dele, para dividir o Gustavo. Gustavo, autor do gol do Corinthians, domina, para cima dele, a marcação do Pituca. Primeira falta no segundo tempo. Contra pelo Pedro Henrique. Danilo Avelar, Gustavo, tenta no Danilo. Já que o Felipe Caduço tem 1,87. O Dinei. Novamente Avelar, faz a bola até o Gustavo. Gustavo faz ali a preparação, joga para o Jadson. Danilo Avelar, joga até o Gustavo. Faz ali a proteção, em cima dele a marcação do Luiz Felipe, Gustavo que fez o gol do Corinthians. Chegando ali, os novos jogadores do Corinthians. E algumas peças de volta, outros conhecendo a arena. Música Música Obrigado.